Música Sei que me vês Quando os teus olhos me ignoram Quando por dentro eu sei que choram Sabes de mim? Eu sou aquele que se esconde Sabe de ti sem saber onde Vamos fazer o que ainda não foi feito Música Trago-te em mim Mesmo que chova no verão Queres dizer sim, mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito Música Vem esta noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Música Eu sei que dói Sei como foi Andaste tão só por essa rua As vozes que te chamam E tu na tua E tu na tua Esse teu corpo é o teu porto É o teu jeito Vamos fazer o que ainda não foi feito Música Sabes quem sou Para onde vou A vida é curva, não uma linha As portas que se fecham As portas que se fecham E eu na minha A tua sombra é o lugar onde me deito Vamos fazer o que ainda não foi feito Eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto para contar Música Vem esta noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Música Tens uma estrada Tenho uma mão cheia de nada Música Somos um todo imperfeito Tu és inteira e eu desfeito Vamos fazer o que ainda não foi feito Eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro Música E temos tanto para contar Música Vem esta noite Vamos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Música Vem esta noite Somos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais 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 Música Amém Sei que me vês Quando os teus olhos me ignoram Quando por dentro eu sei que choram Sabes de mim Eu sou aquele que se esconde Sabe de ti